Música Proteger a pele é essencial no nosso dia a dia E hoje a dica de beleza é o pó compacto tonalizante com filtro solar da Adcos Proteger a pele é fundamental em qualquer época do ano Por isso a Adcos apoia a campanha nacional contra o câncer da pele Minha dica de beleza de hoje é o pó compacto tonalizante FPS30 Nada melhor do que retocar o seu filtro sem estragar a sua maquiagem Tonaliza a pele corrigindo possíveis imperfeições E proporciona efeito mate sem brilho Ideal para o dia a dia deixando a pele com aspecto natural Música Notícias Privilégio Oferecimento Audi Center Vitória Seu próximo carro está aqui Iracema Neves Strauss e Renato Caribe Arantes Ferveram a Casa Cor em plena quinta-feira Em nome da Cetrino, que distribui artigos de casa Eles convidaram arquitetos e parceiros para um coquetel de confraternização Que rendeu muitos fleches Além do métier décor, vizinhos de fim de semana do casal Renato e Renata Rosa em Paraty Foram celebrar o sucesso profissional do amigo Setembro está roubando o calendário das noivinhas O prenúncio da primavera deixa as igrejas muito mais floridas Paula Boulanger e Larissa Lorenzucci anteciparam a estação com o evento A Perfect Day no MS Buffet Na ocasião, apresentaram a coleção exclusiva desenhada pelo estilista Danilo Uiti Especialmente para Paula Boulanger noivas Além de tiaras exclusivas banhadas a ouro Outras empresas do segmento aproveitaram o ensejo para apresentarem seus trabalhos Amanda Scioli, do blog Amandica Indica, e Fátima Leonardo, cerimonialista de São Paulo Fizeram uma palestra para as aspirantes ao altar com pompa e circunstância Super cliente da Vila Doura Dyer, Raquel Paiva Bonemazu Ganhou festinha de aniversário na Vila dos Chefes Filhote da família Dyer, comandado pela caçula Laura, em Santa Lúcia O coquetel incluiu caputino de poró, musseline de baroa com bacalhau, cogumelo recheado, pecorino romano com mel trufado, vinagrete de polvo, dentre outras delícias Para o jantar, degustação de massas, foie gras, lagostim e abacaxi com emmental E como prato principal, redondito de brie, com alcachofra na manteiga trufada e panzote de vitela almerlot Parece que foi ontem Ela debutou em alto estilo, com festão no MS Buffet, show do DJ Malboro e dress hot couture de Glória Coelho Eis que Luísa Matias Vilar chegou à maioridade Aos 18, mostra num ensaio de Camila Batistin, um novo momento Mistura de moleca com mulher, temperada pela postura construída com o balé clássico Que pratica desde os três aninhos Desde então, participou de oficinas na Escola Nacional de Balé em Cuba E foi aprovada no seletíssimo grupo de balé Ópera de Roma Para o ano que vem, planeja ingressar no mundo das artes cênicas Depois de acabar a formação em dança na Itália Ninguém melhor que ela para exibir a coleção de verão da Labassetti Que representa labels como Jodri, Daslu, Mixed, Eitin e Cris Barros Eu sou Gisela Nitz e o privilégio de hoje fica por aqui Obrigada pela sua audiência E não se esqueça de acessar o meu blog no site do Shopping Vitória Eu sou Andréia Pena e todo dia tem notícia da vida social do Estado na minha coluna É só acessar o Folha Vitória Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória Esperamos você Até lá